Música Oh louco tiozão Cuidado aí mano Tá caindo pelas tabela aí tio Ha Ai caramba Olha aí mano Sabe por que? Porque não deu seta Por que não sinaliza essa merda? É tiozão, tá complicado aqui, pô, só é, esses motoristas vão matar muito motoqueiro ainda, o que que custa ligar a seta, olhar no retrovisor, roda a vinheta aí, irmão. Tá piscando, irmão, pera aí que eu vou ver, tá tio, então você tá piscando, já sabe, irmão, tá gravando. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar, eu sou, meu nome é Itamar Bezerra, o Sérgio já me conhece, eu sou, exerço a função de motoboy aqui na cidade, é, como a administração do Sérgio, é, tem ouvido a população, então eu quis marcar essa reunião juntamente com outros representantes da parte de motociclismo aqui de Poço de Caldas, né, porque a gente anda o dia a dia, a gente sabe das dificuldades que nós motociclistas temos aqui na cidade, eu tomei a liberdade, assim com o apoio deles, é, da gente marcar essa reunião, pra gente trazer algumas sugestões, algumas propostas e espero, que como a sua administração já falei, é, gosta de ouvir a população, que pelo menos alguma, algumas dessas propostas seja aceita pela administração e coloque em prática, tá. Nós temos aqui o pessoal, é, do Gasparzinho, Vinícius, a Isabelle, o Franklin também é motociclista aqui na cidade, a Michelle, é, do Expresso Mototax, é, foi convidado outras pessoas, mas por motivos maiores, não foi possível participar. Eu trouxe aqui, depois eu posso te mandar por e-mail, se eu me passo um e-mail, uma estatística da polícia militar, sobre os acidentes que aconteceram em 2017, tá. Essa estatística, eu tenho ela completa, com todos os boletins de ocorrência, com todas as numerações de boletins de ocorrência, a polícia militar, pelo cabo Leonardo, me forneceu com autorização do comando da polícia militar. Essa estatística mostra, é, o número de acidentes por veículos e o número, no caso aqui, eu frisei o número de acidentes fatais de motocicletas que aconteceram, né, é, no ano de 2017. Então, o total foi 3.793 acidentes. Desses 3.793, 510 acidentes foram com motocicletas. É, ou seja, 13,45% apenas desses acidentes envolvendo motocicletas. O problema é que o motociclista se machuca muito mais do que, é, um carro, né. Porque, na estatística de acidente, é qualquer, deu um batidinho, chamou a polícia e já é. É verdade. Então, tá aqui, eu vou passar pra vocês. É, diante desses números e tendo exemplos de outras cidades, até cidades menores do que Poços de Caldas, eu tô apresentando aqui três medidas pra gente tentar reduzir esse número de acidente e tentar diminuir essa, essa quantidade, é, de vítimas fatais ou vítimas lesionadas. Porque, às vezes, não é fatal, mas, no caso do acidente de moto, qualquer batidinha, que nem você falou, acaba causando uma lesão, tá. Uma delas, que eu acho que é a mais importante, uma das mais importantes, é criar uma faixa de retenção exclusiva para motocicletas, que fica antes da faixa de pedestre. É, essa, essa faixa, ela já é presente em grandes capitais e também em cidades de grande e médio e até pequeno porte, tá. É, no caso de São Paulo, eles chamaram essa, essa faixa de retenção de frente segura. Frente segura, vou passar um pra você aqui, e eu tenho aqui o relatório da avaliação do projeto frente segura, é, que a CET de São Paulo fez para o CONTRAN, tá. Então, é, a faixa é essa aqui, ó, é uma faixa de retenção exclusiva, ela tem a resolução do CONTRAN, pode ser aplicado na cidade, tá dentro da lei, o CONTRAN regularizou essa faixa, tá. E o mais importante, que em 2013, ela foi implantada em alguns pontos, inclusive tem um estudo aqui, em alguns pontos da cidade de São Paulo. E essa faixa reduziu o número de acidentes nesses pontos que foram implantados, em 28%, o número de atropelamento, em 6%, o número de acidentes com vítima, o número de feridos foi reduzido em 17%, e o número de acidentes com motos foi reduzido em 25%. Isso aqui é um estudo da CET, tá, eu vou deixar com sanção, depois você olha com carinho, por favor. Essa faixa de retenção exclusiva, ela é uma faixa demarcada que fica à frente dos carros que os motociclistas utilizam para parar no semáforo. O objetivo é evitar o conflito entre o motorista e o motociclista e favorecer uma fluidez no trânsito. Nas cidades onde a faixa foi implantada, os acidentes com motocicletas diminuíram. As motocicletas têm mais torque que os carros. Portanto, elas acabam arrancando primeiro que os carros quando o farol abre. Essas faixas ajudam a organizar melhor o trânsito com mais fluidez. Funciona como um ponto de reorganização do trânsito. Motociclistas e motoristas dividem faixas e andam juntos durante o percurso. No momento em que eles param no semáforo com essa faixa, é uma ótima oportunidade para reorganizar e trazer fluidez no trânsito na hora que abre o farol. Com isso, a importância de trazer mais seguranças para os motociclistas e evitar que fiquem aglomerados entre os carros. Então eu tenho um exemplo aqui. Esses dias eu filmei, o cara quase passou em cima do pé do motociclista. Por quê? Porque ele tá parado junto com o carro. Não tem uma área de segurança para o motociclista. Eu já levei uma batida por trás, uma batidinha simples, nem cheguei a cair. Mas acho que isso já aconteceu com alguns dos meninos lá. Então, para evitar que aconteça um negócio futuramente, eu acho que seria muito importante vocês olharem com carinho. Evita, isso daqui são exemplos de outras cidades, mas evita isso. Eles ficarem aglomerados na frente dos carros sem uma proteção. Esse modelo, ele foi copiado de São Paulo, da Espanha. A Espanha foi o primeiro país a apresentar esse modelo. E aí outras cidades seguiram, como Campo Grande, Distrito Federal, esse aqui também é Distrito Federal, Ribeirão Preto, Sorocaba. E note que em cidades de menor porte do que Postos de Caldas, Várzea Paulista, 107 mil habitantes. Tatuí, 102 mil habitantes. Jacobina, Bahia, 83 mil habitantes. E Penápolis, 62 mil habitantes. Preocupados com o motociclista. É uma maneira da administração pública passar para os motoristas que o prefeito, que a administração do Sérgio Azevedo, tem uma preocupação com o motociclista. Porque tá um negócio... eles estão totalmente... eu não tô querendo... eu não tô isentando a responsabilidade dos motoqueiros. Tem motoqueiro que é irresponsável. Mas nós que trabalhamos com isso, o dia inteiro eu rodo 1500 quilômetros por semana. Tá... é uma coisa de doido. O cara abre a porta de qualquer jeito, o cara atravessa a rua fora da faixa. Eu tenho vários flagrantes no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, que registra isso todos os dias, a todo momento. Então o risco que nós estamos correndo é muito grande. Eu peço à administração que tente olhar, fazer alguma coisa, olha pra Enapo, 62 mil habitantes. E vocês vão estar fazendo dentro da lei, Sérgio. Porque tem uma resolução do CONTRAN que regulamenta essa faixa. Inclusive com placas, distâncias e tamanhos do... da logomarca. Tá? Uma outra medida que eu venha sugerir, eu gostaria... né, a gente não teve tempo de apresentar, se tiver alguma coisa de desacordo aí, vocês falam, pelo amor de Deus, tá? É... uma outra coisa que também reduziria muito o número de acidentes com motocicletas... Porque o que acontece? Quando é instalado um redutor, qual que é a função do redutor? Diminuir a velocidade. Como eu ouvi você falando na Transamérica lá, eu assisti toda a sua entrevista na Transamérica. Então, as cidades, as pessoas responsáveis pelo poder público, instalam dispositivos pra diminuir a velocidade. Aí o que o brasileiro faz? O brasileiro vai lá e burla, né? Eu, como motociclista, que ando, e eu acredito que todos eles também... A gente nota que o cantinho do redutor, que nem já teve... acho que teve, se eu não me engano... Foi duas. É... Isso. E teve o rapaz também ali na saída do Primavera, né? Que ele passou com a Fazer 250 no cantinho e... Na Bia Luz são os dois anos que teve... É... Então eu sugeria, eu acho que não é difícil, porque tem vários redutores, inclusive tem um redutor, que eles passavam... Acho que a 120 por hora, que é ali na frente da policlínica. Vocês fizeram uma passagem elevada, acabou o problema. Ali eles não pagam, não tem como mais passar no cantinho. Ficou ótimo. Ficou ótimo. O que é mais que é pedestre? Eu acho que seria interessante vocês eliminarem os cantinhos do redutor. Principalmente aqueles redutores que tem mais evasão. Aqueles que os motociclistas mais furam, eu acho que vocês deveriam tirar. Arranca, dá um jeito. Põe um cano pra passagem de água. Põe o cano. É, e põe o... e passa o asfalto por cima pra ele... tá. o poder público fazendo isso vocês estão, é lógico o que falta é a consciência mas falta a consciência para o motorista falta para o motociclista também o que o poder público poderia fazer? diminuir essa falta de consciência fazendo aquilo que vocês fazem se é para reduzir realmente a velocidade quando chega próximo o cruzamento, se eles estão furando esse cantinho de redutor, elimina o canto o redutor, faz redutor sem canto você faz a passarela elevada tira o canto, acabou, você ajuda o pedestre e ainda ajuda o motociclista a não morrer entendeu? é a segunda medida e a terceira medida isso aí a gente podia até posso até ajudar, a gente procurar parceiros da rede privada, para fazer uma campanha de conscientização tanto nos faróis quanto na TV, na mídia a respeito do uso de celular enquanto dirige o negócio está terrível terrível eles não prestam atenção ah, eu vi a moto em cima da hora mas o que você estava fazendo? você estava prestando atenção? não, eu estava usando o celular entendeu? então tem muitas cidades que já adotaram o sistema de fazer uma campanha para tentar diminuir o uso do celular enquanto dirige o trânsito o foco é a via é o pedestre é o motociclista é o carro não é o celular deixa para usar o celular e chegar em casa mas ele não tem essa noção o que a gente podia fazer? tentar fazer uma campanha no farol e na mídia para tentar diminuir isso essas são as três medidas que juntamente com outros motociclistas eu estou vindo aqui em nome deles para apresentar aí o pessoal do Gasparzinho lá sugeriu colocação de mais bolsões pelo menos um pouco alguma coisa que a gente assim a gente sente, né? na questão do seguinte a gente para para pegar um pedido de uma entrega de dois a três minutos que você para entre um carro e outro como a vaga é destinada para carro a gente está errado de parar ali mas às vezes a gente vai numa rua que eu não tenho vaga para parar no bolsão eu passo pelo bolsão eu não vejo vaga eu falo pô, não tenho vaga eu vou parar do lado de um carro para pegar minha entrega e sair aí a gente é multado por estar entre os carros porque realmente está errado então assim alguma espécie de talvez colocar um bolsão a mais nas ruas principais do centro ou talvez existir uma tolerância uma flexibilidade da zona azul de talvez, sei lá uns cinco minutos para a gente poder ter o tempo de pegar a entrega e sair que não demora mais do que cinco minutos sem a gente ser ser multado que às vezes a gente entende que se colocar um bolsão a mais em cada rua às vezes é mais mais custoso mais complicado do que de repente a gente ter essa flexibilidade de ter um cinco minutinho de tolerância para pegar uma entrega que é uma coisa que normalmente é rápida de dois a três minutos não tem como demorar mais do que isso e você acha que existe essa possibilidade? do cargo do cargo a possibilidade de colocar um bolsão é muito melhor do que a possibilidade de deixar a tolerância a tolerância a tolerância chama-se jeitinho porque se ela tem uma lei que determina aquilo se você tiver tendo essa tolerância você está dando um jeitinho aí eu não posso eu não poderia nunca autuar um cara que parou na vaga de deficiente físico porque ele parou só cinco minutos a vaga de idoso foi só ali e já volto e daí já vai entrar no jeitinho é verdade já aconteceu lá com a gente a Carol ela foi multada na carga de descarga ela parou a moto para pegar um açaí quando ela saiu ela foi multada mas era moto táxi ou moto? moto táxi ela foi multada moto entrega mas cabe recurso porque na placa não está escrito proibido moto ela foi multada ela tentou argumentar que ela estava pegando uma entrega não teve já aconteceu lá no mototáxi também de ter esse tipo de problema se tiver essa tolerância de poder parar na carga e descarga já ajuda a gente também já ajuda não sei o problema porque na placa se for moto entrega moto entrega motocicleta normal tem moto táxi até porque a motocicleta normal ela vai querer parar pra ficar no caso da entrega ele quer só parar pegar o negócio e ir embora e sair então se talvez fosse melhor instruído os menininhos da zona azul que eles estão sempre com caixinha do lado nas costas identificadas sempre tá e não precisa parar no meio da carga e descarga pra ocupar todo um espaço a gente também instruiria os motoqueiros a parar no cantinho não precisa parar bem no meio ali pra atrapalhar todo o trânsito de alguém que precisa passar mas já aconteceu lá no mototax de levar multa porque tava no cargo de descarga mas o cargo e descarga não tem a placa proibindo parada de motos agora nas outras duas ideias perfeito eu acho muito válido nessa da faixa de retenção mas nós estamos não sei qual o prazo de entrega mas nós estamos fazendo um plano de mobilidade sim vai ser feito esse plano de profissionais a propriedade que ele tá aqui fazendo pra gente e pra que a gente possa implementar tudo que for sugerido ali vai ser um estudo vai ser feito na nossa cidade a gente tentar melhorar provavelmente essa possa ser uma das sugestões deles né se não for a gente pode adotar a si mesmo mas provavelmente deve ser e faixa exclusiva tudo isso aí hoje é muito considerado mobilidade urbana não temos que dar prioridade pra carros prioridade tem que ser pra bicicletas pedestres é isso que tem que ser a prioridade não a gente tudo é sempre visando o carro vai chegar uma hora que não tem mais que você não dar na cidade então é isso que a gente tá esperando que venha é o que a gente tenta implantar é lógico que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo a nossa cidade tem inúmeras necessidades quem dera que a gente pudesse atender todos juntos você vê eu cito até o caso do asfalto por exemplo nós estamos fazendo asfalto agora nunca foi pedido ninguém pedia mas agora como nós estamos fazendo todo mundo quer e quer ontem ninguém quer a paciência pra saber nós vamos chegar aí não tem que ser primeiro que os outros então é isso que as vezes as pessoas precisam entender os próprios motociclistas a maioria a grande maioria eu acho que respeita todas as regras mas infelizmente tem alguns que não e as vezes paga até com a vida então essa conscientização deles também é muito importante pra que evite o outro problema Sérgio eu gostaria que você olhasse com carinho com relação a conscientização de alguma maneira a gente buscar algum patrocínio fora pra gente fazer uma campanha realmente pra conscientizar esse pessoal entendeu? podemos sim acho que muito satisfeito aqui de receber vocês e ver que vem preocupação é querer ajudar porque normalmente as vezes o que vem é só pedir coisa pessoal é um recurso disso pra mim eu não estou aqui pra atender pessoa física sozinha a gente tem que aprender a comunidade pra atender um todo e essa é uma necessidade do todo pra comunidade então a gente vê um sistema de bons olhos o Sansão vai analisar aí pra gente possa implantar sim o Sansão só uma uma observação eu acho que o pessoal também concorda aí as faixas de pedestres elas a gente sente que aumentou muito vocês estão colocando faixa de pedestres pra tudo lá só de contação um pouquinho até quando você fala dos carros motos a gente está até dando prioridade aos trafical então o Sansão já tem essa prioridade nele o trafical é aquela a passarela é a passagem ele evita essa passagem pelo lado e ele também traz a acessibilidade pra todos então a gente está dando prioridade pra fazer sempre o trafical o cabra-mó só vai ser executado em casos extremos mas a nossa prioridade é sempre o trafical porque a gente reduz a velocidade dá acessibilidade e dá segurança existe a possibilidade de onde tem maior incidência de furo do redutor já de imediato tirar esse cantinho do redutor inclusive se vocês quiserem nos ajudar e dar as sugestões vamos dar se vocês passarem até o endereço pra mim não, eu passo vou deixar que eu vou passar se você quiser fazer pra segurança você me passa teu e-mail depois que aí eu vou te passar também o estudo lá da CT completo e as estatísticas da polícia militar como eu estava falando com relação a faixa de pedestre vocês aumentaram bastante o número de faixa de pedestre na cidade mas quando chove com a motociclista é complicado é, olha gente é um sabão é o que eu falei que pedestre tem prioridade sim, sim é um sabão não tem como fazer uma tinta escorrega é, escorrega sabe o que acontece quando você está com o sapato um pouco isso adoro cair a gente que vai deixar o sapato pra melisa pinigos o que acontece você está chegando está chovendo você está chegando próximo a faixa de pedestre lógico quando chove diminui principalmente a noite diminui o número de pedestres atravessando aí você vai chegar tem um carro parado a hora que você meu eu já vou escolher um lugar que não tem a faixa porque você freou em cima da faixa todo mundo já tomou um susto e o pior ainda gente vocês não sabem o que é mais perigoso pra motociclista é aquela faixa aquilo que vocês pintam quando vocês eliminam a faixa isso daqui é na champanhar vocês pintam de preto é uma tinta preta em cima do asfalto totalmente escorregadinha essa é complicada demais o Thiaguinha ele está com o projeto não sei se é da Castrona do Federal não sei qual que é desse de equipamento pra prefeitura eu até coloquei é uma fresada é é uma máquina que ela vem ela dá uma fresada mas é não me limpo só mas faz um áspero né é pra arrancar a tinta porque é que nem você vai na João Pinheiro eu pintei agora inteiro é champanhar mas quando chove aquela pista tá molhada assim você olha você vê identifica que tem um monte de marcação de faixas porque foi pintado fizeram um jeito de um outro do outro a champanhar que vocês pintaram recente vai estar terrível aquele devagar que tinha no sentido contrário nossa gente pelo amor de Deus aquilo é liso demais você tinha que dar um jeito de sanção de pelo menos daqui pra frente não fazer mais isso por favor mas é que tinha a sinalização sim eu sei mas não tem uma maneira de sei lá passar uma uma lama asfáltica por cima da sinalização ou misturar alguma coisa né áspera isso que eu ia falar e o último como que está eu sei que não faz parte da sua secretaria mas o prefeito pode falar isso pra gente como é que está o recolhimento de cachorros abandonados porque o risco de queda pra motociclista na verdade a gente não faz recolhimento de cachorros antigamente fazia né antigamente a gente não fazia e matava não se faz mais e não tem condições de fazer isso o que a gente tem feito é o controle da população da casa isso a gente tem feito preventivo se você tiver um cachorro por exemplo na rua que ele está ali parado é uma fêmea por exemplo quiser que a gente possa fazer operação nele a gente até vai buscar castra ele e devolve né porque você tem que pegar o cachorro você tem que levar primeiro pro CCZ ver se ele está saudável e tudo mais só o saudável que vai pro abrigo e do abrigo vai pra adoção mas hoje no momento se você for recolher todos os cachorros de rua você tem que buscar o abrigo pro DEX não tem como fazer então a gente tem que fazer inicialmente esse controle da população danina isso tem que ser feito o gênero e de gatos também a gente tem feito pessoas andando de bicicleta e elas andam em dupla e aquilo reflete eles andam com refletor de segurança porém aquilo lá parece um carro pra quem está coincide de frente então aparenta ser um carro por conta dos faróis da bicicleta e eu gostaria de saber se vocês já pensaram em implantação de ciclovia na zona leste naquele pedaço da Venceslau Brás é projeto de poder fazer ciclovia na cidade mas nós não vamos começar pela zona leste vamos tentar começar primeiro pelo onde já está mais avançado que é a ligação da zona sul inteirinha até na zona oeste falta passar pelo centro fazer essa ligação que é o desafio é passar pelo centro então nós já estamos quebrando a cabeça aí o que fazer pra que a gente tenha essa ciclovia absolutamente ligada da zona sul inteirinha até lá no shopping e aí feito isso aí nós vamos partir pra aí sim interligar a zona leste e trazer até o shopping também e aí tem uma interligação no meio pra passar a zona sul a gente vai colocar pontos de bicicleta móveis onde a gente vai terceirizar pra que empresas possam vir tentar você pegar uma bicicleta lá e deixar no shopping ou deixar no shopping pra zona leste o que tem por aí vamos tentar fazer isso na segunda etapa também mas é o que eu falei gente não tem nada não tem como a gente chegar agora e fazer tudo ao mesmo tempo vai ter que ser planejado ainda mais você aventurar uma ciclovia no centro eu acho que é assim vamos fazer por aqui e depois vem a equipe do plano de mobilidade fala diferente não é assim exatamente então como nós estamos com esse plano de mobilidade em andamento nós vamos aguardar ele ser entregue pra gente ver se ele traz um estudo completo disso pra gente que a gente já solicitou que aí nos evita que a gente faça amadorismo a gente tenta fazer uma coisa que a gente acha que vai dar certo aí vai ser uma coisa que foi estudada então é isso que está caminhando mas inicialmente zona sul zona oeste numa segunda etapa e zona leste também então é isso esse estudo da mobilidade urbana tem previsão de quando vai ser feio? qual que é o prazo? é agora tem que ser feio dentro desse ano e aí como é que faz pra gente sugerir essas medidas com a gente? vai ter audiência pública então vai ter participação da população não vai ser imposto vai ser tudo compensado vai mostrar quais são as ideias posso deixar com você? é uma política nacional se é uma unidade urbana os municípios tem prazo são obrigados no caso pode ficar até o meio do ano teve alguns municípios que tiveram esse prazo prorrogado mas são municípios de menor porte se não me engano até 100 mil habitantes mas diante de mal eu queria agradecer vocês aí isso aí deixa a gente satisfeito ver o povo querendo governar junto querendo ajudar isso é importante às vezes a pessoa vai pra rede social com uma intenção de ficar só falando mal nem sabe qual é o problema que tem ali e quer primeiro falar mal aí vem outro acredita naquilo e já vem comentando uma coisa que nem é verdade mas pra ele já é verdade mas tem nós lá que a gente tá defendendo viu o prefeito? eu marco o prefeito lá eu vou mudar as marcas mas eu sei usar mais vou entrar no lugar e vou ficar comentando com as pessoas eu vou é, a gente tem o nosso planejamento a gente sabe o que a gente quer fazer e vai falar mal falar mal quando a gente fizer e vai falar mal e vai falar mal Amém, glória a Deus, mais um momento juntos com a palavra, com o Espírito Santo Para trazer não só uma informação, mas uma revelação para a tua vida e para a minha vida Esse texto aqui em Marcos capítulo 5, verso 35 e 36 Fala daquele homem, Jairo, que a filhinha dele estava quase morrendo Ele falou com Jesus, Jesus foi até ele E eles estavam quase chegando em casa, na casa de Jairo Para Jesus curar, ressuscitar aquela menina Que a princípio era curar, depois ficou sabendo que ela tinha morrido Quando eles estavam chegando, versículo 35, diz assim Enquanto Jesus ainda estava falando, algumas pessoas chegaram Vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, quem informaram Falaram para Jairo, a tua filha já está morta Não adianta mais incomodar o mestre Eu amo esse versículo 36, que diz Jesus Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou Não temas, tão somente continue crendo Eu acho bacana demais isso daqui A notícia era o que? Agora tua filha já morreu, você não precisa mais incomodar o mestre E Jesus fala, que diz, né? Jesus não deu importância a isso Ele não pesou essas palavras Essas palavras de, ela morreu Porque antes estava doente Então é mais ou menos assim, tem jeito Agora ela morreu, Jesus falou assim, não tem importância Se estava doente, eu curo Se morreu, eu ressuscito O que é que está doente na sua vida? O que é que já morreu na sua vida? Às vezes um sonho, um plano de Deus, uma vontade Que você colocou diante de Deus Deus, não, estou junto com você Não sei o que é que está doente Ou o que está morto na sua vida Às vezes um relacionamento, um casamento Uma situação profissional Eu não sei o que é que morreu Morreu Porque enquanto estava, ainda vai dar jeito Agora não tem jeito mais Não tem jeito para você, meu amigo Mas para o Senhor, tudo é possível aquele que crê Jesus falou assim, ó Não temos, continue crendo Continue crendo em mim Não fique com essas últimas notícias O que é que é o Evangelho? Boas notícias Você tem ouvido as boas notícias Daquilo que Jesus fez em favor da sua vida? Ou você tem nutrido o seu coração e a sua mente Com más notícias? Jesus falou Voltando para o dirigente Não temos, continue crendo Jesus não deu atenção a essas notícias Não dê atenção Quando eu estou falando isso Não é para você ser uma pessoa alienada do mundo Mas a gente tem ouvido tantas notícias ruins E o Evangelho que são as boas notícias Ouça o Evangelho E essas notícias ruins Está doente, morreu, vai morrer Não tem jeito mais Não tem solução mais É a hora do milagre do Senhor É a hora de Deus intervir E fazer coisas sobrenaturais na sua vida E através da sua vida Não temas Então somente Continue crendo No nome de Jesus Na obra consumada de Cristo Naquilo que Ele é capaz de realizar em favor da sua vida Amém? Amen